A situação da pandemia em Santa Catarina foi tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O debate foi realizado por iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores e da Associação Vida e Justiça. A pandemia é a pior crise sanitária do século, sabemos disso. Inicialmente, parecia consenso que a Covid-19 não escolhia classe social, raça e religião. Sabemos que todas as classes foram atingidas. O SUS não dará conta com seu subfinanciamento de todos os desafios, da necessidade de novos profissionais, de atender novas demandas das vítimas sequeladas aos milhões nesse Brasil e milhares aqui em Santa Catarina. A associação mostrou que o coronavírus deixa sequelas nas vítimas que sobreviveram e nas famílias que perderam entes queridos, como é o caso dessa senhora, que perdeu o marido. É uma esfera dolorida. Foram 62 dias. Pequenas melhoras seguidas de pioras. Ele teve três infecções, uma no sangue, que foi debelada logo. Uma, duas no pulmão. A primeira levou dez dias para ter sinais de melhora e a segunda não teve mais o que fazer. Na reunião, uma preocupação levantada pela epidemiologista Alexandra Boing, da UFSC, foi quanto à transmissibilidade do vírus. Ela acredita que não está claro para a população sobre as formas de transmissão. A gente precisa revisar os protocolos, a gente precisa revisar regramentos, a gente precisa pensar nesse manejo para que a gente possa proteger a nossa população. E também para a nossa população ter uma ideia clara do risco que ela está colocada, a partir do momento que ela entra num ambiente fechado, só com ar-condicionado. O secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, afirmou que é preciso sim estabelecer uma comunicação eficaz com a sociedade. A reunião finalizou com o comprometimento das autoridades de continuarem discutindo as questões relacionadas ao coronavírus. A importância de se continuar discutindo e usar todos os espaços possíveis para alertar a respeito da necessidade de manutenção dos cuidados, manutenção das medidas de prevenção em especial, mas também as medidas de política pública de saúde de enfrentamento da pandemia. A percepção social se alterou muito nas últimas semanas, nos últimos meses, isso é altamente prejudicial a esse enfrentamento e é importante, então, que todos os espaços sejam utilizados para relembrar a necessidade de manutenção das medidas de prevenção, sejam individuais, coletivas, cumprimento dos protocolos, a medida de fiscalização, enfim, em especial o uso de máscara. Ao mesmo tempo que a gente percebeu que as pessoas parecem que começaram a se acostumar com a doença e ter uma vida normal, juntamente com a pandemia, de jovens continuarem se aglomerando, se encontrando, virou toda uma preocupação com a doença. E quando a vacina chegou, aqui tem que reconhecer também que foi tardiamente, o governo federal brincou com a doença. Se nós tivéssemos realmente pegado sério nesse compromisso em logo trazer vacina, quem sabe nós teríamos um terço das vítimas que nós temos hoje. Mas o fato é que, felizmente, a vacina chegou, as pessoas foram se conscientizando, as mortes foram diminuindo, mas ainda nós precisamos ter um controle sobre essa doença porque ela não está erradicada. A União de Saúde já realizou, desde que a pandemia, antes mesmo de começar, mas desde que foi noticiada a questão do vírus, no ano passado, dezenas de reuniões, encontros, audiências públicas, sempre trazendo questões importantes, fundamentais, sempre contando com a colaboração, a participação do Conselho Estadual de Saúde, do Ministério Público, das entidades, Secretaria de Estado da Saúde, a participação efetiva da sociedade civil e hoje, mais uma vez, nessa reunião importante, que não é final, não é conclusiva, ela traz aqui, vamos dizer, mais um capítulo dessa luta que nós temos na defesa da vida, na defesa da luta contra a pandemia e também colocando, agregando muito nessa luta, essa questão dos sequelados da Covid, das pessoas que foram vítimas, dos seus familiares, dos seus amigos e de todos aqueles que lutam pela dignidade e pela vida.